No Museu Oscar Niemeyer, a exposição Pintura e Matéria apresenta um recorte da trajetória de um dos principais nomes da arte contemporânea, o artista plástico Rodrigo Andrade. 40 anos de trabalho, 40 anos entre formas e cores, pinturas e gravuras. Artisticamente, há artistas onde o seu momento mais forte é aquele da depuração, de ficar no mesmo caminho, depurando aqueles mesmos elementos. No meu caso, eu acho que os momentos mais fortes são aqueles onde eu invento uma pintura nova, onde eu invento uma série nova. Então, eu acho que eu acabo sempre procurando esse momento onde eu me coloco quase que numa uma estaca zero, onde eu tenho que inventar uma pintura que, na verdade, nunca é do zero, porque você tem sempre todo um passado, todo um conjunto de elementos, de procedimentos que você lança a mão para se reinventar. Então, a reinvenção, na verdade, é sempre também muito um retorno às suas raízes. Eu acho que existe um movimento de renovação e retomada sempre no meu caminho. A exposição Pintura e Matéria, do artista plástico Rodrigo Andrade, entrou em cartaz no Museu Oscar Niemeyer e pode ser vista na Sala 2. Uma honra, um privilégio, porque é um museu incrível, com instalações excelentes e uma frequência muito grande. Então, para mim, é um marco, sim, é uma distinção estar expondo nesse lugar aqui. São 46 obras que contam parte da trajetória do Rodrigo, artista multifacetado que utiliza diversas técnicas e estilos que vão desde o abstrato até a arte concreta. Os elementos básicos da minha arte são os elementos da pintura propriamente dita. Eu acho que eu sempre procuro, do meu modo, destacar elementos que são da pintura e da tradição moderna da pintura. Então, acho que as minhas raízes estão nas raízes da arte moderna, num certo sentido. Então, para falar de uma forma bem... dando nomes, por exemplo, Cezanne, Picasso, Matisse, Morandi, De Kooning, Jones, enfim, num certo sentido, é até o veio principal da arte moderna. Então, acho isso. Acho que os elementos da minha arte são os elementos da pintura propriamente dita. Nascido em São Paulo, Rodrigo tem parte de sua formação no exterior e suma diversos prêmios na carreira. Essa exposição é um recorte, uma adaptação, digamos assim, de uma exposição feita em 2017 na Pinacoteca de São Paulo. Mas eu e a curadora Thais Apalhares decidimos, para essa exposição, incluir obras que naquela não estavam, as mais recentes, que estão na segunda sala, que são as criaturas ornamentais e as duas cavernas que estão lá na terceira sala, e que representam um movimento de mais uma abertura para experiências que expandiam os meus horizontes de pintura. O Mons se dedica especialmente a artes visuais, arquitetura e design. Dentro das artes visuais, nos dedicamos exclusivamente, ou principalmente, à arte contemporânea. E o Rodrigo Andrade hoje é um dos maiores nomes da cena contemporânea nacional. Então, ter essa exposição aqui, que é uma retrospectiva dos quase 40 anos de carreira do Rodrigo, é para nós um momento muito especial, muito significativo. Nesse ano que o Mons também está completando 20 anos, quer dizer, a gente está somando trajetórias aí do artista, da instituição, seguindo essa vocação que o museu tem para as artes contemporâneas. Então, é um momento para nós de suma importância, de concretização dessa missão, dessa visão do museu em relação à arte. A exposição segue até 14 de agosto. Vale a pena conferir. Tchau.